Sim, voltamos na nossa parte 2 de 3 da nossa bateria, da nossa não, da minha bateria de textos desse dia. Omiti uma informação importantíssima, que a Lef, ela é... quem distribui a Lef no Brasil é a Ambev. Então, se você é acionista da Ambev, a Ambev 3, sinta-se orgulhoso de você estar bebendo da sua própria cerveja. Então, continuando, se por um lado, no último texto, Rolfe foi criticado, agora temos que exaltá-lo, afinal os humilhados vão de ser exaltados. Lectures on the History of Political Philography, de John Rolfe. É um texto que fala, é um filósofo filosofando sobre a própria filosofia. É onde ele fala a importância da filosofia política, o que ela contribui, e ele realmente aponta algumas questões que estão até permeando o nosso presente. Então, daí a importância da gente ler sobre um pouquinho da filosofia política, para entender um pouco melhor os arranjos que acontecem hoje em dia. Bom, indo para a minha segunda. Então, você aí que está no conforto do seu lar assistindo o Paredão Falso, continuando, quem é o público da filosofia política? Segundo o Rolfe, o público são os cidadãos. Eles são aquelas pessoas que têm que elaborar concepções políticas, para entender um pouco da forma que a democracia funciona. Porque é um estado onde as pessoas não estudam, a democracia está com os dias contados, realmente, porque fica muito suscetível, as pessoas ficam muito suscetíveis a dominações não desejadas. E aí, vem uma questão muito importante, que é uma segunda pergunta, colocada no início do texto, que fala o que então a filosofia reivindica? E aí ele faz uma reflexão, se a filosofia reivindica o poder de governar. Só que não, impossível, porque a filosofia política não quer isso, esse não é o objetivo. Porque, se assim fosse, seria uma coisa mais tirana, e às vezes as pessoas encaram a filosofia política como uma forma de aumentar o poder de persuasão, sobretudo também, às vezes, utilizando o monopólio da força de instituições consagradas, que não devem ser utilizadas para fins escúrios. Mas em que então é reivindicação da filosofia política? E aí vem quase um poeta, exaltando a beleza da filosofia. A filosofia política, implicitamente, invoca a autoridade da razão humana. Nossa, profundo! Mas o que quer dizer isso, assim, tentando analisar, trazer um pouco dessa visão romântica para uma coisa mais objetiva? A filosofia tenta propor questionamentos sobre a justiça, né? Sobretudo para Rawls, o liberal, uma concepção mais igualitária. Então, a filosofia política tenta trazer à luz um pouco mais desses pensamentos de harmonia entre cada indivíduo, né? Continuando com o texto. Existem duas formas que a filosofia pode interferir no resultado da política democrática. E ele apresenta uma visão platônica e, por sua vez, uma visão democrática. A visão platônica nada mais é do que a filosofia definindo o que é uma verdade, né? Define quais são os valores de justiça, define o que são os valores de bem comum. Essa seria a filosofia na visão platônica, que é completamente equivocada, uma visão deturpada. Porque, na verdade, a filosofia é um plano de fundo para a cultura local. A filosofia política, ela contribui para pensamentos sobre os direitos, sobre qual é a ação do governo no resguardo desses direitos fundamentais. Enfim, colocar também, trazer um pouco de constitucionalização para as questões políticas. Tratar as questões políticas como uma forma que está no cerne da sociedade. Ou seja, também traçar princípios, delinear princípios que daí os contratos sociais, que o Rawls é muito baseado numa teoria contratualista, os contratos sociais que vão se firmar estejam balizados por princípios que sejam de equidade, né? Inclusive, no livro que ele fala sobre a justiça como equidade, ele deixa bem claro isso. Bom, cidadãos devem compreender os ideais de direitos políticos, e da filosofia política para eles conseguirem se respeitar mutuamente e fazer julgamentos mais justos. Sugestão de Rawls que os cidadãos aprendam melhor com a sociedade civil, seus fundamentos, concepções mentais e ideais, antes de chegarem à política democrática. Ou seja, como treinar um pouquinho para depois bater no peito e erguer uma democracia? Pelo que entendi, Rawls, ele quer preparar o terreno antes dos arranjos realmente estarem firmados, antes das instituições serem erguidas. Então, os princípios têm que estar muito bem definidos, sobretudo as priorizações desses princípios, que a gente vai ver mais na frente, e também quais vão ser as medidas para que esses princípios sejam garantidos de forma básica. Então, é baseado nessa tríade que Rawls vai querer diferenciar, o que eu vou ler daqui a pouco, um pouquinho mais na frente, as formas dos liberais. Porque o liberalismo, ele contempla muitas nuances, e o que vai variar vai ser a definição do catálogo principiológico, a priorização deles, e quais são as formas que o governo vai ter para assegurar que esses direitos sejam cumpridos. Bom, papéis da filosofia política. Tem um papel prático? Ah, isso é muito importante, isso é muito importante. Porque é um tema que aplica-se, assim, fielmente às eleições de 2018. E podem me xingar à vontade, porque eu sei que poucas pessoas vão chegar a essa parte do vídeo. Mas o papel prático é tentar harmonizar as diferenças. E o que eu falo especificamente em 2018? Porque existia um candidato que... Tem até que tomar cuidado para não falar, senão esse algoritmo vai me banir. Temos um candidato que era a contraposição, que era o candidato que era a promessa do cidadão de bem. E tinha um outro candidato que representava a chamada velha política, enfim. Só que, houve tanta... Ninguém queria que o atual presidente ganhasse. O que queriam era tirar um do poder. Então, em vez de harmonizar os interesses, a solução mais viável, sai o Haddad, entra o Ciro, Haddad apoia Ciro, e aí todo mundo fica feliz. O que aconteceria seria o Ciro ganhar a eleição. Mas, pelo fardo que o Partido dos Trabalhadores, num momento, estava carregando, acredito que não mais o atual presidente, que ele conseguiu ter uma reputação pior ainda, o fardo, esse fardo, fez com que as pessoas em si que votaram no Haddad se arrependessem de, porra, ter esquecido que a solução não era essa. Em vez de eu estar olhando para um político exclusivamente do partido que eles estavam querendo defender, porra, foda-se o Ciro, não vou votar nele, porque não tem chance, eu não conheço ele, enfim, vou votar no cara que tem a grife do PT, para fazer a polarização. E aí onde eu queria chegar? Essa polarização, que para a filosofia política, é alguma coisa, é um objeto de análise. por que não unir os sociais-democratas com os liberais para tentar tirar um conservador do poder? Que eu acredito que isso que vai acontecer na eleição de 2022. Isso que a filosofia política, ela tem um papel de harmonizar, de cada interesse, achar um interesse comum. Por exemplo, os liberais modernos, assim como os sociais-democratas, têm uma visão um pouco estatal sobre a redistribuição de bens. Então, por que não partir desse ponto em comum e conseguir cada vez mais se unirem, juntarem forças, para se oporem com muito mais força e muito mais vigor a uma ideologia política que está atualmente no poder? Então, o papel da filosofia política é isso, refletir sobre os pontos em comum de ideologias aparentemente contrárias para tentar chegar a um divisor de cada um. Nem todo mundo vai ganhar muito, mas também vão conseguir chegar ao poder. Um outro papel da filosofia política, o segundo papel, que eu me cedi muito no primeiro, o vídeo vai ficar um pouco mais longo do que eu imaginei, mas eu tenho cinco minutos para concluir, a orientação. Tem o papel de estimular o raciocínio e a reflexão. Tudo bem, não quer dizer muita coisa, mas é um papel mais claro da filosofia política. Vamos filosofar, vamos pensar sobre os ideais que algum pensador propôs e outro desenvolveu, outro se contrapôs e criticou e outro, depois de partir dessa crítica, implementou um arranjo estatal. Enfim, é alguma coisa para ser refletido e pensar. Um outro, é até interessante, é reconciliação. É assim que o Rawls escreveu. Porque a filosofia política busca acalmar a frustração e a raiva contra a sociedade e a sua história. Bom, não sei vocês, mas quanto mais eu penso na história, eu fico, principalmente a do Brasil, fico cada vez mais frustrado e cada vez mais raivoso. Certamente, não era o Brasil ao país que ele se referia. quatro, sondar os limites da praticabilidade de políticas possíveis. E isso é interessante porque cada estado, cada país vai ter, de certa forma, afinidades com ideários diferentes. Então, a filosofia política dá uma sondada no país e vê assim, caramba, aqui esse país ele quer pessoas que queiram um pouco mais da ação estatal ou não, é um país que querem os direitos individuais mais garantidos, direitos de propriedade. Enfim, o papel da filosofia política é bem claro em relação a fazer esse molde do Estado e ver quais são as ideologias presentes no momento. Embora, e ele ressalta, que um regime democrático perfeito seja inviável. Então, dá para sondar qual seria o melhor, a melhor forma de governar, mas sabendo que sempre vai haver uma alimentação inerente à democracia que são os conflitos, são os interesses antagônicos por muitas vezes que ocorrem. Bom, principais ideias do liberalismo e o que que tiveram como resultados. Bom, houve, ele destaca que houve três revoluções principais que contribuíram para o liberalismo, principalmente as guerras religiosas e os resultados, e aqui é bastante interessante frisar, foram quatro resultados que os movimentos liberais puderam trazer e são facilmente identificáveis. Primeiro resultado, a aceitação do princípio da tolerância de liberdade e de consciência e, é claro, uma aceitação relutante. aqui é claro os direitos de liberdade de expressão, os direitos civis, os direitos das pessoas poderem se expressar sem sofrer retaliação, principalmente no que tange os aspectos religiosos, né, porque as guerras religiosas tiveram como um palco às vezes esse confronto entre religiões diferentes, né, e a gente sabe que os motivos lá bem não eram esses, mas eles serviam de plano de fundo, de background para motivar uma guerra religiosa. O segundo, o segundo resultado dessas revoluções liberais foi que houve uma domesticação gradual do poder real por meio da ascensão das classes médias, principalmente burguesia, né, então a domesticação gradual o poder do monarca ele foi se reduzindo porque começou a faltar lastro de justificativa para ele estar lá no poder. As pessoas se perguntaram quem que te legitima, meu rei? Ninguém. E era apenas um critério de hereditariedade e faltava muita competência e ele jamais não representava os interesses sobretudo da classe média de comerciantes e a ascensão. Terceiro, o resultado de movimentos liberais do estabelecimento de regimes condicionais de limitação da monarquia e isso vem muito ligado com o segundo papel que eu citei que foi a diminuição do poder real, né? Enfim, a monarquia foi substituída essa forma de governo foi sendo substituída pouco a pouco por outras formas e pelo presidencialismo começou a haver movimentos democráticos e aqui entra um outro ponto o quarto resultado foi a conquista das classes trabalhadoras da democracia e o governo da maioria através do sufragio universal e aí por isso que o poder do monarca foi se acabando porque onde havia a vitaliciedade a falta de responsabilidade e a hereditariedade começou a entrar o princípio republicano onde haveria uma temporariedade no mandato uma responsabilidade e a prestação de contas e o critério de elegibilidade, né? E por isso os direitos da maioria começaram a ser consagrados para não estourar meu tempo ele apresenta cinco reformas nos Estados Unidos que ainda estão pendentes e até hoje estão pendentes a primeira que é a reforma no financiamento de campanha para superar o modelo de compra de acesso ao poder atualmente funciona assim, né? Quem tem mais dinheiro o empresário que tem mais dinheiro dizem que Biden foi financiado por donos de muitas criptomoedas enfim segundo melhorar a assistência médica e garantia de assistência para todos Estados Unidos não tem um SUS acredito que ele terá mas agora com Biden acho que tem algumas soluções que vai para vai no sentido de promover uma saúde para todos para mais gente no caso uma outra forma um outro problema dos Estados Unidos na época de Raw que continua atual a justiça equitativa em relação a igualdade racial igualdade entre homens e mulheres os mesmos direitos enfim isso a gente vê muito em voga ano passado dos casos lá onde o Floyd foi assassinado enfim questões de ideologias bastante acentuadas nos Estados Unidos até hoje bom elementos principais de uma política liberal e que por sua vez vão diferenciar um ideal de liberalismo de outro a primeira delas é o catálogo de direitos liberais a segunda é a prioridade que as pessoas consintam para esses direitos e a terceira são garantias que os membros da sociedade vão ter os meios adequados para usufruir desses direitos e liberdades alguns falando rapidamente que eu tenho mais dois minutos e eu vou utilizá-los e pretendo utilizá-los porque o vídeo é para mim principalmente liberdades básicas de igualdade incluem as liberdades políticas principalmente direitos de votar e de concorrer a cargo público outra liberdade básica de igualdade constitui direitos de liberdade de expressão é porque é um catálogo e eu estou lendo outros tipos de liberdade são as liberdades cíveis que é o direito de expressão livre associação e de livre consciência e ele vai chamando outras liberdades principalmente a liberdade de igualdade de oportunidade e aí do working entra com a política de cotas a sugestão de política de cotas de assistência social outra liberdade que é o direito à propriedade que sim os liberais lutam por um direito de propriedade de desenhar bem apesar dessa questão de redistribuição das propriedades o direito à propriedade é alguma coisa insta ao modelo liberal e o direito de ser abrangido pelo Estado Democrático de Direito e ter asseguradas as garantias do devido processo legal isso é importantíssimo o segundo elemento que constitui o Estado Liberal é você conseguir priorizar esses direitos na medida em que esses direitos que forem priorizados eles não podem ser alvo de alguma política que os restringam em prol de um crescimo de uma maximização de benefício da sociedade são direitos invioláveis e o último a questão é o terceiro elemento é a forma que vai permitir o cidadão sofrer dessas liberdades ou seja o fornecimento de bens primários então para o liberal ter uma educação ter uma saúde ter renda e riqueza bem distribuídas isso é a base para que ele possa utilizar os seus direitos civis os seus direitos políticos então o que a gente chama de direitos de segunda geração eles são direitos fundamentais para assegurar os seus direitos de primeiro então é isso existem algumas é tréscimos né sobre o texto mas que se tornaria repetitivo porque fala do véu da ignorância de como chega essa questão do contrato social mas isso já foi tema de outro vídeo e segunda cerveja estamos aí